Bom dia galera, quem tá falando aqui é o Fernando Ícaro, eu sou o atual dono do Instagram arroba floricultura pai e filho e hoje vou estar aqui pra poder explicar um pouco mais sobre as Dioneas muncípulas, que são essas plantas que a gente gosta tanto. Então, sem mais delongas, serei bem breve aqui. A Dionea muncípula, que é essa planta que a gente tá vendo aqui, tem várias mudas dela, é uma das plantas carnívoras mais conhecidas, que é a da boquinha também conhecida. Ela também pode ser chamada de Venus fight trap ou então de Venus lapapa mosca. Essa Dionea aqui é uma planta de fácil cultivo, apesar de várias pessoas comprarem ela de floricultura que vem com um substrato não muito legal serrapilheira, ele compacta muito fácil. Daí, não o ideal, né, mas o de prástico que é mais utilizado comumente, assim, é esse daqui, o musgo esfagno. Eu vou tá pegando essa muda aqui pra tá mostrando pra vocês. Ela tá em apenas musgo esfagno puro, eu vendo desse substrato o quilo a R$17,00. E vendo também várias mudas de Dioneas, todas essas aqui são mudas que estão pra venda. Pra cultivar elas, eu deixo elas sempre aqui nesse espaço, ó. É um ecossistema onde eu consigo manter Dioneas, Sarracenhas, consigo manter várias drózeras ali atrás, o tricular aqui, ó, tem o tricular a Giba, tem o Sandersoni, tem várias espécies de plantas carnívoras aqui. Nesse ecossistema aqui, basicamente, a água delas fica em um terço do vaso e elas pegam o máximo de sol possível. Quanto mais sol pra Dionea, mais vermelho vai ficar aqui dentro da armadilha. Aí, em relação à água, o ideal é que você deixe ela em um canto que a água fica aqui, assim, ó, em um terço do vaso. Se você deixar ela, por exemplo, ó, aqui dentro, a água vai ficar muita água pra ela, entendeu? Aí, a água, nesse local, vai pegar as raízes dela e vai acabar apodrecendo as raízes, porque a planta não vai conseguir ficar pegando água só por capilaridade, a água já vai estar muito aqui. Aí, esse nível de água é muita água pro substrato dela. O ideal mesmo é você tentar manter em um terço aqui, ó, mais ou menos assim. Aí, é o que eu tento reproduzir em todas as minhas mudas. E aqui elas crescem muito bem, como você pode ver, e pegam uma cor muito boa. Aí, o ideal mesmo é isso. Você deixa a água em um terço do vaso, mais ou menos, como você pode ver aqui nas outras, ó. Ou então, se você deixar com muita água, pode acabar apodrecendo as armadilhas e ela apodrece as raízes e ela começa a ficar mal. Mas, o ideal mesmo, assim, é que você tente manter esse nível. Um terço de água e dar o máximo de sol possível. Então, galera, é isso que eu queria dizer. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só falar comigo aqui no YouTube. Ou então, pode falar comigo pelo Instagram. Desde já, agradeço, né? Peço pra você deixar seu like aí, você poder curtir esse vídeo, compartilhar se ele tenha te ajudado. E agradeço desde já, né? Qualquer dúvida, fala no WhatsApp ou então deixa aqui nos comentários. E eu vou estar aqui pra responder qualquer dúvida que você tenha. Muito obrigado. E encerro esse vídeo mostrando essa belezura aqui pra vocês, ó. É uma das minhas favoritas que tenho aqui. Muito obrigado, galera. E esse era um de vários outros vídeos. Valeu!